Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissalde! E hoje com o quadro Chacrinha Lançamento E hoje vim apresentar para vocês essa caixa Trio 12 com Outdoor da Boomer, da linha ali Da Boomer, só que é o modelo Outdoor A fabricante fala que é um autosub tanto para dentro, tanto para fora Eu já não sei dizer o tanto que está correto Esse aqui é de 500W RMS com 1000W de pico musical Vai com Lafayette de 120W RMS com 240W de pico musical Um like de 100W RMS com 200W de pico musical Aqui você pode estar utilizando uma potência para estar tocando sub De 1200W da Tarantz Ou a 1200W da Sound Digital De um canal aqui para estar tocando esse sub E ali uma TS400 para estar tocando a corneta Twitter Ou uma SD400 para estar tocando a corneta E o Twitter E também uma DS250 da Tarantz Também já toca os dois ali caso queira Não perca às 6 horas o teste dessa caixa Música